Ora bom dia meus amigos, bonjour mes amis, good morning friends, vamos ao 29º, programa da manhã, bom, hoje vamos falar de multas, ou coimas, não sei, não sou advogado, multas por excesso de velocidade, qualquer um de nós certamente, mesmo cumpridor, e eu tento sê-lo, já foi apanhado para além do limite num qualquer radar, radar esse sem estar avisado, estar numa ratoeira, portanto a caça pura e simples da multa, e hoje vou-vos falar como não pagar multas. Como é que podemos evitar pagar multas? É simples, é contestar a multa, pá, se não souberem fazê-lo sozinho, vejam na net, deve haver contestações feitas, ou em último caso vão num advogado, um advogado faz uma contestação mais forte, obviamente, e levará aqui uns 30, 40 euros por isso, portanto, acho que vale a pena, em vez dos 120 mínimos e a inibição de carta, que às vezes também vem a pensa, por termos sido apanhados num pequeno excesso de velocidade, eu vou-vos mostrar uma contestação e vou-vos mostrar uma multa, portanto, estejam atentos. Bom, contestando a coima, a multa, a primeira coisa a fazer é realmente dirigir a carta em correio registrado com aviso de recepção ao Presidente da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária e depois apresentar a impugnação, que é assim que se chama, identificando bem o auto de contraordenação, o autor ou o arguído e o local, tudo que está, portanto, escrito na multa depois. Vamos contestar. O que eu aconselho é dirigir-se a um advogado e ele faz uma contestação, que neste caso são duas páginas, onde devemos, no final dela, eleger ou nomear testemunhas e, fundamentalmente, começar a contestação por, por esta frase aqui, que o impugnante está plenamente convicto que não circulava com o seu veículo XPTO naquele dia, hora e local, com excesso de velocidade e depois expor as coisas. Uma coisa que eu vou mostrar a seguir, que geralmente está nas multas, é a validade ou, digamos, a data da certificação do equipamento. Isto é, os equipamentos têm que ser revistos e certificados todos os anos. Quando falo de equipamentos, é dos radares. Ora, vamos ver a seguir esse problema. Uma coisa para que se deve fazer é pedir, então, na vossa contestação, os certificados de inspeção de qualidade da máquina de controle de velocidade utilizada e o certificado da última revisão à mesma. E caso este não esteja conforme a lei, deverão os autos ser arquivados. Vamos ver no texto seguinte, que é o aviso de multa, que muitos destes radares já têm a validade da última revisão passada. A validade da revisão ou da inspeção a estas máquinas é a seguinte. Se, por exemplo, a inspeção foi feita até 20 de maio de 2000, ela é válida até 31 de dezembro do ano seguinte. Portanto, 31 de dezembro de 2021. Se foi feita em novembro de 2000, é válida também até 31 de dezembro de 2021. Isto faz-vos ganhar muito tempo e deem-se razões que precisam da carta para guiar, que o hipogonante tem plena consciência que circulava com toda a precaução, etc. É importante fazer uma contestação bem feita. E isso vai-nos garantir um alívio de dois anos, pelo menos. Além disso, quantos mais contestarmos multas, mais entupiremos esse serviço. Portanto, mais nos ajudaremos uns aos outros. E é muito importante contestar. Nós temos direitos, nós temos direitos constitucionais. Não é um radar mal amanhado, num sítio que não está informado, que nos vai tirar esses direitos. E é um radar mal amanhado, num sítio que está gravando. E é um radar mal amanhado, num sítio que não está gravando. Obrigado.